Oi minha gente, tudo bom? Estamos aqui, eu sou a professora Peth Ribeiro e nós vamos hoje iniciar as nossas atividades interativas da nossa quinta etapa da educação de jovens e adultos. Sejam bem-vindos e para hoje é as nossas atividades referentes às aulas de ontem. Olha aí o conteúdo para refrescar a memória. Podem ver que é apenas tudo o que vocês já viram ontem, nós vamos colocar em prática hoje. Vamos lá então? Então meus queridos, como vocês podem ver, hoje nós temos as nossas atividades interativas que na verdade é uma forma de fixação e uma forma de fazer com que vocês revejam as aulas de ontem. Para isso, nós vamos iniciar com a nossa primeira questão. Vamos lá? Então vou ler aqui brevemente o enunciado para que vocês tenham tempo para responder. Assinale alternativa que contém uma personalidade afrodescendente conhecido por liderar o Quilombo dos Palmares. Essa aí está super tranquila e daqui a pouco nós vamos voltar para nós ouvirmos vocês na interatividade. Podem participar no chat, viu? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Legenda Adriana Zanotto 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 Então por isso que é importante essa reflexão, quem foi zumbi? Ah, ele foi um líder, tá gente? Ele foi uma liderança importante, pra quem não lembra da aula de ontem, o professor Ananias falou que o quilombo dos palmares, ele teve ali em torno de 20 mil pessoas fazendo parte dessa organização. Então é importante que essas pessoas eram perseguidas, porque o quilombo era um local que dizia o que? Era um local que dizia o que? Era um local de resistência, um local que acolhia os fugitivos, não apenas os escravizados, mas também muitas pessoas pobres e até mesmo os indígenas, tá bom? Então deu pra esclarecer aí? Então deu pra esclarecer a letra C? Então deu pra esclarecer a letra C? Estava bem óbvia aí pra gente, não é verdade? E agora nós vamos chamar a nossa questão 2, vamos lá? Olha aí, super tranquila também, assinada alternativa que contém uma personalidade afrodescendente expoente da música. Atenção minha quinta etapa, isso é muito importante, o professor falou ontem muito bem sobre esses exemplos que nós estamos trazendo pra vocês hoje, tá bom? Então aqui, vamos aí aguardar enquanto vocês fazem as suas considerações. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Então vamos lá, também uma questão super tranquila, né? A sinalha alternativa que contém uma personalidade afrodescendente, dessa vez expoente da música. Então aí nós temos cinco alternativas, posso ver aí que a Aline já respondeu para nós, não é verdade? Quem mais? Temos aí também o Danilo, que daqui a pouco vai colocar a resposta para nós. E aí, gente, nessa questão, o nosso afrodescendente que tem essa divulgação na música, nessa questão é Pixinguinha, tá? Ele é considerado um dos maiores compositores, colhe aí no gabarito para vocês, perdão, da música popular brasileira. Contribuiu diretamente para que o choro, vou já fazer um trechinho aqui para vocês, canto mal, mas está valendo. Encontrar-se uma forma musical definitiva. Então, veja bem, ele nasce ali numa família muito humilde, é bom que vocês saibam disso. E ele vai encontrando na música a possibilidade de crescimento, né? Quem não conhece ali, tu és divina e graciosa, está tua majestosa, não é isso, gente? Então aí, ó, para quem bateu a curiosidade, pesquise Pixinguinha. Ele tem um histórico muito grande também nas letras, que vão inspirar o samba, não é? Ele vai estar inserido nesse contexto, mas o choro é o seu carro-chefe. O seu irmão também era muito envolvido com a música. E quando o pai dele percebeu isso, o pai dele pediu, encomendou na Itália, uma flauta italiana, para que Pixinguinha pudesse desenvolver os seus dotes artísticos. Muito bacana, né, gente? Olha aí, temos aí alguém respondendo a letra A, foi a Letícia. Letícia, nosso gabarito mais uma vez aí para os nossos alunos anotarem nos seus cadernos, por favor. Então aí, ó, alternativa E, tá bom? Pixinguinha. Fica aí a dica para aquelas pessoas que estão interessadas em ver um pouco mais sobre esses exemplos de artistas que ganharam destaque, que são afrodescendentes. E a gente vai sempre linkar com quem? Com o símbolo de resistência lá, os zumbis dos palmares da primeira questão. Porque vocês imaginem que se zumbi dos palmares não tivesse sido esse exemplo de resistência, lutado em prol dos escravizados, da população negra naquele momento, será que nós teríamos todos esses artistas? Fica aí uma interrogação para nós, não é verdade? Então Pixinguinha, ele traz essa tonalidade. Quem não conhece essas músicas, né, do Pixinguinha? Você já pode ter ouvido e nem sabe que é dele aquela música que você copia e cola lá para a sua paquera, mas de repente é dele, não é isso? Então olha aí, fica a dica para vocês pesquisarem, tá bom? Então Pixinguinha, nosso representante musical, nesse contexto aí, dos afrodescendentes, tá bom? Então agora nós vamos para a terceira questão, tá bom? Vamos lá? Olha aí, assinale a alternativa que contém o nome de uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Já tem a dica, esposa de zumbi dos palmares, tudo isso foi visto na aula de ontem, tá gente? Mas qualquer dúvida nós podemos aí responder para vocês, tá bom? Vamos lá rapidinho então? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Esposa de zumbi dos palmares. Então a alternativa correta é a letra A. Dandara dos palmares, como ela é conhecida. Temos aí no nosso comentário. Foi uma guerreira negra do período colonial do Brasil. Após ser presa, cometeu suicídio se jogando de uma pedreira ao abismo para não retornar à condição de escrava. Foi esposa de zumbi e com ele teve três filhos. Dandara, gente, na nossa história, ela ainda é muito envolvida em mistérios. Os historiadores, principalmente da Bahia, ainda tentam construir Dandara. Quem foi Dandara? Nós não sabemos exatamente se ela nasceu no quilombo também, mas alguns dados informam que ela nasceu e cresceu no quilombo. Ela era totalmente aversa à ideia de escravidão. Inclusive, ela ajudou Zumbi, Zumbi dos palmares, a se posicionar contra Ganga Zumba, que era o chefe do quilombo, antes de Zumbi. Porque Ganga Zumba queria negociar com os portugueses e holandeses. Então ela foi totalmente contra e a opinião dela influenciou bastante Zumbi para se posicionar contra Ganga Zumba. E ela também, é bom ressaltar que são pesquisas escassas sobre ela, ela também ajudou, ela empunhava as armas e lutava ao lado de uma frente feminina em proteção ao quilombo. E também era muito ativa na questão da produção agrícola dentro desse espaço. Ela teve três filhos com Zumbi dos palmares. E essa fala de três filhos e ser casada é justamente porque Dom Pedro, ele faz uma memória a Zumbi e ele cita a sua esposa e seus três filhos, tá bom? Temos ali também, ó, a Yasmin. Isso, Yasmin, estamos aqui na quinta etapa, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, Dandara tem toda uma importância feminina. Ela é símbolo de resistência. Muitos historiadores tentam construir quem foi Dandara. Vocês podem ver aí no nosso comentário que ela resistiu tanto que ela preferiu a morte a se entregar ao processo de escravidão novamente. Então isso mostra aí como ela era uma mulher altiva, como ela era uma mulher que empunhou. E outro detalhe muito importante pra salientar aí, aproveitando que segunda-feira se comemora o Dia Internacional da Mulher. Como vocês podem ver, eu falei da escassez da vida de Dandara nos documentos. Já a de Zumbi, nós temos muito mais informações. Então isso também mostra a nossa construção da sociedade, né? Que privilegia a história masculina e deixa apagada ali a história feminina. Então fica também aí a reflexão pra vocês fazerem sobre isso. Mas lembrem-se, Dandara dos Zumbis, tá bom? Considerada guerreira, considerada heroína da pátria em 2019 pelo governo da Bahia também, tá bom? Vamos à nossa quarta questão da quinta etapa. Então olha aí, ah gente, super tranquilo. Isso aí dá até pra fazer um desenho na cabeça, né? A senzala seria... Então daqui a pouco a gente retorna pra fechar aí a quinta etapa. Tchau. 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 Já deu tempo, né? Então vamos lá retornar aí a nossa questão. A senzala seria, olha aí, o lugar de trabalho dos escravizados, a casa do senhor, a moradia dos escravizados, local propício ao castigo ou local propício para a prática de capoeira. Então gente, a senzala, como a maioria de vocês respondeu aqui, o Claudio Omar, a Vanessa, a Iandra, eu de Sofia, a Letícia, a Josielma, um beijo pra vocês, muito bacana vocês estarem aqui conosco, é a letra C. A senzala era o local, era o nome dado ao local de moradia dos escravizados, um lugar de iluminação baixa e de pouca salubridade, ou seja, não tinha um espaço adequado para sobrevivência. A senzala, gente, ela era baixinha, a grande maioria delas, bem estreita, tá bom? Não havia uma divisão, a divisão que existia era o que o próprio escravizado fazia entre famílias, quando eles começavam a constituir famílias. E atrás dela sempre tinha uma latrina, ou seja, as necessidades fisiológicas dos escravizados eram naquele espaço, ela tinha um odor muito forte, porque aquelas pessoas trabalhavam o dia inteiro, e aí elas eram recolhidas naquele ambiente. Mas a senzala, ela é um local que nos faz pensar na condição que aquela pessoa, que aquele ser humano era tratado, a sobrevivência dele naquele local, e é muito importante que nós mantenhamos essa ideia da senzala, ela viva, ela acesa. Por quê? Ah, não, imagina, vamos esquecer o que foi. Não, nós temos que lembrar que seres humanos foram tratados como mercadorias, tratados como objetos, sem as menores condições de sobrevivência. E ali jogados nesse espaço, e totalmente inadequado. O Brasil também tem uma grande situação. Nós não temos propriamente um museu que conte a história dos escravizados. Então, o que a gente faz aqui é trazer a vocês essas reflexões, mostrar a vocês que esse processo existiu, que ele foi doloroso sim, que ele é importante ser lembrado sim, justamente para que nós saibamos que existem essas pessoas que sobreviveram a isso. Tá bom? Então, por exemplo, as doenças ali rapidamente se proliferavam também. Porque se um adoecia nessas condições insalubres, como nós lemos aí no comentário, rapidamente as outras pessoas iam adoecer também. Tá bom? Então é importante que nós saibamos como era o tratamento dado a essas pessoas. Professora, havia um sobrevivente das senzalas? Haviam. Quando aconteceu aí a abolição, muitas pessoas saíram da senzala. Abriram-se os portões e elas saíram daquelas fazendas, da condição de escravo. E aí elas vão enfrentar outros problemas que vocês vão ver mais pra frente. Então, só recapitulando, tá? Nós vimos agora sobre a questão da afrodescendência. Exemplos de afrodescendentes em vários locais da sociedade. Falamos de zumbi, falamos do ambiente onde esses escravizados foram obrigados. Detalhe, muitos desses escravizados lá na África eram reis, eram nobres. Imagine você ser arrancado de sua terra e ser colocado nessa condição sub-humana. Não é mesmo? Em outro continente. Então, quinta etapa. Foi um prazer. Espero vê-los por aqui novamente. E agora nós vamos pra sexta etapa. Vamos lá?